O Francisco, meu filho, ele nasceu em 16 de janeiro de 2012. Eu acho que foi nesse momento que eu comecei a idealizar o que seria o futuro ideal para mim. Já tinha passado mais de 10 anos que eu tinha saído aqui de Barreiras para estudar e eu tinha morado já em 4 cidades diferentes, tinha me formado em engenharia de alimentos e depois em gastronomia, tinha tido experiência na Europa e tinha trabalhado em São Paulo ao lado de grandes chefes e trabalhando em restaurante e morando esse tempo todo em São Paulo quando chega o dia da folga do cozinheiro, que é um dia muito esperado porque é só uma vez na semana. Esse dia muitas vezes é cancelado, adiado, dividido, você folga de manhã, mas tem que trabalhar à noite. Mas quando chegava na minha segunda-feira, eu percebia que eu saía em busca de comer alguma coisa que me remetesse de volta para Barreiras. Folga de cozinheiro, a gente não cozinha. É uma ilusão achar que a gente cozinha em casa. Na minha casa, ninguém come bem, ninguém come risoto. Eu come risoto uma vez na vida e outra na morte. Eu mesma sou a rainha do delivery em casa. Se eu puder pedir água pelo delivery, eu peço. Então, nessa folga, eu sempre saía para comer fora, para comer comida de outros cozinheiros e para, muitas vezes, descobrir combinações que ficam tão óbvias na cabeça de uma pessoa que não você. Quantas vezes a gente vai comer uma coisa e pensa Poxa, como é que eu nunca pensei em juntar isso com isso? Que besteira vir na cabeça de outra pessoa. Aquilo foi muito óbvio. Mas toda vez que eu saía para comer lá em São Paulo, eu comia um prato de peixe e eu achava gostoso. Mas, para mim, surubim sempre era mais gostoso. Toda vez que eu comia uma fruta, não tinha o mesmo sabor que as frutas aqui da gente tem. E eu não conseguia encontrar aquele pão caseiro de fazenda para passar aquela nata, quando sobe do leite, na fatia e botar no forno para comer. Então, no meio de um custo de vida altíssimo, um trânsito infernal de São Paulo e uma greve da polícia militar em 2013, eu decidi voltar. Quando eu me instalei de volta já com a minha família, em 2014, a cidade parecia a mesma. Todo mundo se conhecia e sabia o que o outro estava fazendo da vida. Tinha pouquíssimo entretenimento ao final de semana. A distância da Brasília era cada vez menor. Qualquer coisa, a gente já corria para Brasília para se divertir ou para sair. Mas, ao mesmo tempo, a cidade estava completamente diferente. Tinha crescido muito e tudo muito acelerado. Eu tentei, então, me identificar de volta e procurei alguma coisa que me remetesse àquelas barreiras da minha infância. E a imagem que eu tinha, a minha memória afetiva de barreiras, era o cais do porto, cheio de barcos, como era quando a gente era criança, aquela feira de peixe que tinha por toda a ola, mesa de madeira, aquele cheiro, eu me lembro muito do cheiro de peixe com o chão molhado, muita gente, o boteco, um boteco super animado que os meus pais tomavam uma cerveja ali no centro, chamava Boteco Mariana. E eu me lembro também que quando a gente vinha de Brasília para Barreiras, quando a gente chegava ali no posto Rosário, que é o posto da divisa entre Goiás e Bahia, tinha um altidor enorme, escrito assim, motorista, aqui começam os buracos. E você sabia que os próximos 300 quilômetros até Barreiras iam levar 5 horas de viagem. Mas no meu retorno em 2014, já tinha acontecido o boom do agronegócio e o rio não era mais trafegável, a pesca comercial acabou. As estradas melhoraram muito para poder facilitar o escoamento de algodão, soja, milho, e a cidade tinha mudado. Então eu pensei, qual é a identidade de Barreiras? O que que tem ainda da nossa infância aqui? E eu percebi uma falta de identidade. E isso muito claro dentro da minha própria casa. Os meus pais são de São Paulo e vieram para Barreiras há mais de 40 anos, como muitos aqui. E Barreiras é essa cidade baiana que está a mil quilômetros do litoral. Quantas vezes a gente não fala lá fora, ah, eu sou da Bahia. As pessoas falam, ah, da praia? A gente fala, não, é bem longe, mil quilômetros. Aí todo mundo não sei lá, né? Então a gente entra na cidade baiana longe do litoral e com toda essa migração do agro, de sulistas, paranaenses, paulistas. Então o nosso consumo de comida é muito caracterizado pelo churrasco, pelo consumo de carne, de derivados de leite. E quando a gente quer comer chique, dizer assim, não, agora hoje eu não vou comer bem. A gente se espelha no litoral. Vou comer camarão. Então qual a identidade de Barreiras? Minha mãe, meus pais na minha casa, que estão aqui há mais de 40 anos, minha mãe foi fazer cuscuz lá em casa ano passado. Porque cuscuz agora está na moda, né? Quem não come cuscuz de manhã está comendo errado. Então a minha mãe, que esteve aqui há 40 anos, talvez nunca tenha se preocupado em interagir com a cultura local de alguma forma. Então existe essa falta de conexão. Em 2016, eu então resolvi abrir o meu restaurante, que eu humildemente denominei de uma cozinha autoral do Cerrado Baiano. onde eu fazia uma culinária de base francesa com ingredientes da região. E durante os dois primeiros anos, foi uma luta em vão. Eu não consegui imprimir para as pessoas essa personalidade. Ela não era aceita, porque as pessoas desconheciam os ingredientes. Elas achavam estranho, elas achavam diferente demais. E aí, em 2016, 2018, perdão, eu fui participar de um reality show de cozinha. E a chegada até a final, ela me rendeu carta branca para ser autoral no meu trabalho. A validação da mídia, de chefes, toda a desenvoltura de quando eu ganhei uma prova de frutas do Nordeste, onde a maioria dos participantes e dos apresentadores sequer tinham visto alguma vez na vida, sequer sabiam da existência de frutas como umbu e siriguão. Aí, o barreirense, opa, bateu a mão no peito para o próprio ingrediente. E dizia, ó, aquela menina que está na televisão, olha aqui de barreiras, conheço, grande Ernest da Royal, a gente adora, né, linkar as pessoas. Vou lá no restaurante dela direto. Aquele prato que o Claude comeu de tripa, comia lá direto. Gente, eu me lembro quantas vezes eu vendi um prato de tripa antes do programa. Mas o que aconteceu? Eu entendi que as pessoas precisavam de uma referência para reverenciar. E aí, eu vou contar um segredo para vocês. Entre os bastidores da cozinha, ali entre a gente, os chefes, existe um ranço de quem se projeta através de reality de comida. Muitas vezes, porque existem reality de grande projeção que pegam pessoas amadoras para serem cozinheiras. Então, elas não se profissionalizaram, não eram da profissão, elas eram de outra profissão e se arriscaram na cozinha. E quando elas vencem esse programa, elas saem carimbadas com o chefe. E elas conseguem justamente o que a gente que tenta imprimir uma personalidade não consegue, que é a validação, que é o reconhecimento, que é a escuta. Então, entre os chefes, existe até um preconceito sobre quem se projeta através de reality. E eu me lembro que no ato de uma crise existencial minha, um colega meu de cozinha escreveu um comentário no meu Instagram e ele disse assim, tá bom de deixar escrito na sua bio finalista do Detente Brasil, né? Isso aí já passou. E aí eu, putz, me senti super envergonhada, corri lá e apaguei e comecei com o discurso de que eu não queria ser lembrada pelo programa. Mas todas as vezes que eu fazia um evento, eu trabalhava com o buffet, eu fazia um evento, as pessoas tocavam no assunto, comentavam umas com as outras que eu tinha chegado na final do programa. Muitas vezes me contratavam única e exclusivamente por causa disso. Elas diziam para as outras, vai lá na minha casa jantar, eu contratei aquela menina que apareceu na televisão. Então, eu decidi parar e falar assim, não, essa é a minha identidade. Isso faz parte da minha história. Porque aqui, no interior, a gente precisa estar sempre se lembrando das nossas conquistas. Muito mais do que na capital. Porque de alguma forma, a gente tem um senso um pouco inferiorizado. Até mesmo para nós mesmos, a gente precisa estar se lembrando que a gente é bom, sim. E que a gente pode vencer, que a gente pode carregar um título ou alguma coisa. E o nosso senso de comunidade, de orgulho, de quando um de nós vence, como o orgulho que a gente sente quando o nosso amigo artista plástico fala de barreiras, né? Não conhece barreiras? Tem que conhecer. A gente sente orgulho dele ser daqui. Isso é um senso de comunidade muito forte no interior. Então, eu percebi que as pessoas sentiam comigo aquilo. Olha, ela venceu. Eu recebi uma mensagem, a mensagem mais bonita que me marcou depois da final do programa. Eu recebi mais de 500 mensagens de pessoas que eu nunca nem vi na vida. E eu não me esqueço de uma mensagem que uma menina mandou para mim e a menina escreveu assim, Marina, na minha final, na final dos meus sonhos, você ganhou. Então, eu percebi que, poxa, a gente é bom também. E a gente tem que bater a mão no peito e levantar essa bandeira, não só para fora, mas para nós mesmos. para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Então, eu fui lá e voltei para o meu Instagram e escrevi que eu, na minha bio, que eu era finalista do Detente Brasil. Porque eu decidi usar a minha voz para lembrar vocês de que Barreiras é, em tamanho de tanque, uma das maiores produtoras de peixe do Brasil. que a gente é detentora de uma tecnologia na piscicultura que faz o peixe se movimentar atrás da sua ração. E que a nossa capacidade hídrica aqui da região oeste é equivalente a quase 17 mil quilômetros quadrados de água. E que o peixe que melhor representa a região oeste é o tambaqui. E que a gente precisa saber aonde a gente mora, o que que a gente produz e, principalmente, o que que a gente come. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.